E aí mano, começando mais um vídeo brabo aqui no canal rapaziada, daquele jeito mais uma vez estamos aqui no sítio, tá ligado? E o que que eu vou fazer? Aproveitar que eu vim pra cá pra gravar muito vídeo, já tive uma ideia ali, eu falei, peraí, o que que será que acontece? Eu pegar um badoc, que nem vocês dizem, um estilingue, um baladeiro, não sei o nome, depende muito da região que você está, mas isso aqui, eu tenho dois ó, esse aqui é um pouco mais resistente, mais forte, olha a grossura da borracha disso aqui, esse daí é tripa de mico, né? Da tripa de mico, muito, olha a diferença, essa aqui foi a que a gente já usou no canal, essa vermelha, essa preta aqui foi uma outra que a gente tem, olha isso aqui a diferença, ou seja, isso aqui é pra derrubar avião e isso aqui né, no caso pra brincar, o outro ali é muito forte, e uma vez aqui no canal a gente já fez né, os experimentos com bolinhas de gude e pólvora, com bola de sinuca e pólvora, com bola de boliche e pólvora, e todos esses vídeos vocês curtiram muito mano, dessa brincadeira, e eu pensei, por que não pegar as bolinhas de gude, colocar a pólvora, puxar o estilingue e acertar alguma coisa, pra ver se explode ou não, fiz esse teste quase agora ali, pra ver se dava certo, deu certo de primeiro, falei, então vamos gravar, já vim pra cá gravar, então se você é novo aqui no canal, não é inscrito ainda, ou se você fica aqui curiando todos os vídeos, não se inscreve ainda, o que você está esperando? Desce aí, se inscreve aí no canal, deixa o seu like maneiro aí, maroto, pra ajudar a gente, deixa no comentário aí se você gostou desse vídeo ou não, o que você quer que a gente faça com badoc, né? Badoc estilingue, sei lá como é que você chama aí, baladeiro, que vídeo que dá pra gente baladeiro, né? Baladeira, baladeiro eu falei, baladeiro, você falou duas vezes, eu vim pra cá, um ambiente que tem aqui no meio do sítio, sei lá, meio pro canto aqui, que é uma parte aberta, aqui ó, como vocês podem ver, ali tá a produção como sempre de costume ali, né? Então aqui, isso aqui é uma área aberta que a gente tem aqui, né? Uma das poucas áreas abertas que a gente tem, e eu falei, vou gravar lá, lá é um lugar da hora, cheguei aqui, não tinha tronco e tá tudo molhado, não sei se vai dar certo, porque o teste que eu fiz lá embaixo foi também atirando no tronco, mas um tronco muito mais seco, esses troncos aqui, ó, parece que estão muito fracos, sei lá, parece que vai quebrar muito fácil, olha como é que eles estão podendo. Capaz da bolinha, ó, isso, tá ligado? Então eu vou tacar a bolinha aqui no meio, espero que exploda, mano, porque os troncos que eu tá aqui lá, era todo bom. Faz o teste aí, uma coisa que você tenta acertar naquela árvore ali, ó. Vou tentar acertar na árvore também, se eu ver que aqui não tá dando certo, é porque o problema é que a chance de eu errar é muito grande, porque, né, é só um tronquinho fino ali, eu tenho que tá meio perto, querendo não, é um pouco perigoso você tá perto, porque a bolinha, ela volta, quando você acerta, ela bate, ela explode, a bolinha não some, a bolinha, ela vai pra um lugar que você nunca mais acha, tá ligado? E a gente só conseguiu ver isso na câmera lenta quando a gente fez a primeira vez. Então é isso, eu vou começar aqui, venha ver as munições que eu tenho. Bom, aqui são as munições, as bolinhas de gude com pólvora que a gente fez, tá tudo bonitinho, são cinco munições aqui, ó, vai dar pra gente brincar legal, e lembrando sempre vocês, tá, rapaziada, não vai inventar de fazer isso aí, porque, querendo ou não, é perigoso, eu sei que era uma brincadeira que as crianças costumavam fazer, mas não vá brincar com isso, porque pode ser perigoso, isso pode explodir na sua mão, pode explodir perto de você e acabar te machucando. Lembrando que eu estou em um ambiente totalmente controlável aqui, isso aqui não faz fogo, então não tem como pegar fogo no mato, tá um dia chuvoso também, tá tudo molhado, estou em um ambiente totalmente privado, rapaziada, eu estou no meu sítio aqui, é muito privado, então não tem erro, não tem BO, não tem nada, tá ligado? Então não vai inventar de reproduzir isso aí. Vamos começar, eu vou tentar acertar nos troncos aqui embaixo, a gente vai ver se isso vai dar certo. Estou com protetora auricular aqui também, né, sabe, todas as medidas de segurança tomadas, eu vou ter que tirar o chapéu aqui de cangaço, né, meu cabelo ainda está dessa forma aqui, meio feio, mas não tem problema, e é isso, olha, minha nossa senhora, estou com óculos de proteção, e eu acho que vai dar certo, vamos tentar que se não der certo aqui, a gente passa para o tronco de árvore. Tome. Vamos para o primeiro tiro, acho que eu estou um pouco longe, calma aí. Você pode ficar um pouquinho mais distante, só dá um zoom aí. Tá, eu vou pegar um pouquinho de distância. Vai. É por aí que eu não estou ouvindo nada, tá? Tá bom. Pode ir? Pode. Bom, mais uma vez que aquela tentativa deu ruim, estou com um pouco de medo aqui de apertar demais isso, entendeu? Pode ir? Pode. Vai. Foi alto, eu não ouvi direito. Foi. Só que eu senti, qual a chance, mano? Ele mirou aqui e acertou a árvore lá. Vocês vão ouvir alguns cachorros, porque eu não sei, mas eu acho que tem cachorro do mato aí, viu, rapaziada? Porque, mano, não tinha nenhuma casa aqui por perto, e sempre que a gente fez algum barulhinho, algum cachorro longe, late, porque os cachorros escutam. Vamos ver se fez alguma coisa na árvore, chega aí. Olha, qual que é a chance, o menino ia deixar ele estar aqui nos troncos. Só que eu coloco ela mais pra cima, pra mim não apertar a pólvora e ter algum problema, tá ligado? Ela não fez nada no tronco. Ih, será que foi isso? É, acho que foi. Nossa senhora, mano. Você tá maluco. Poxa, que bicho é esse? Ah, é só o casco, ó. O bicho já saiu daí de dentro. Nossa, é mesmo. Olha que engraçado. O bicho virou borboleta. Nossa, mano, é só o casco. Rapaziada, acertamos no tronco da árvore aqui, mano. Como? Como eu não sei também, tá ligado? Mas vamos lá, vamos mais uma vez aqui nos troncos aqui. Gente, a gente que vocês reclamam que tá machucando a árvore, essa árvore vai ser tirada daí, tá? Também, ela não é uma árvore muito grossa, mas ela está numa parte que pode ser arrancado tudo, porque aqui vai ser construído um campo, as... Área de lazer. Aqui vai ser uma área de lazer, tá ligado? Um playground com campo, tudo já tá montadinho pra ser construído aqui. Ainda vai ter que abrir um pouco mais porque o espaço tá pequeno, fechou? Só pra avisar vocês. Bom, vamos pra mais uma? Mais uma tentativa. Mais uma tentativa não, né? Porque a outra acertou. É, deu certo. A senhora acertou onde queria. Vamos pra mais um tiro, então. Tá vendo? Eu coloco ela mais pra cima pra não apertar ela e não ter nenhum problema. Vai. Vai. Vou tentar acertar ela nos troncos. Ah, daqui eu vi a pauvra saindo. Como eu imaginava... É muito seco. Os troncos ali não vai dar bom, mano. Muito seco não, muito molhado. Tá muito molhado. Você viu que a pedra bate, a bolinha bate lá. E ali aqueles troncos absorvem o impacto e não estoura, não explode. A gente vai ter que tentar fazer no tronco lá mesmo. Já até sei como é que a gente pode fazer isso. Bom, temos mais dois tiros aqui. Temos que acertar o bagulho. Então chega aí, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte agora. Pra não ter erro, pra gente não desperdiçar. Espero que a minha mira esteja boa. Ok. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar acertar aquele tronco. Eu vou ficar agachado aqui, ó. Protegido. Coisinha, você deita aí no chão aí e se esconde atrás do... A gente dá um jeito, tá ligado? Mas eu vou tentar acertar. Eu vou... Eu vou tentar acertar lá, mano. Espero que dê certo. Tá preparado? Eu tô. Então fica longe que nós vamos arrepiar. Vou lá. Fui. Vai! Acertou. Eu vi ele aqui. Eu vou tentar de novo. Pera aí. Aproveitar. Pronto. Ah! Não é possível. A que você jogou mais fraca, estourou. E as que vai forte. Fica assim a madeira lá, velho, com pólvora. Deu errado? Vem ver. Ó, uma caiu aqui. Se pá, aqui dá pra gente tentar jogar de novo. Dá pra tentar ainda. E a outra, ó. Olha aqui, ó, Marta. Mano, tem até pólvora no tronco. Furou o tronco, ó. Olha o buraquinho que fez. E não estourou. E não estourou. Por que será? A outra bateu aqui, ó. E não estourou também, mano. Vamos tentar a coisa daí. Essa aqui ainda vai, mano? É, tem que tentar, né? E onde foi para a outra? A outra caiu pra cá. Só que a outra rigaçou toda aqui, olha aqui, ó. A outra pólvora ficou toda no tronco. Ó, doa, mano. Então vamos tentar a coisa daí. Mais uma vez com essa aqui. Vambora. Vai. Que nem um, Antônio. Errou! Aí você erra na última? Aí fica difícil as coisas. Bom, como a gente viu que aqui não deu muito certo, pouca opção de tronco, eu vou... Não vou finalizar agora, eu vou descer lá pra baixo. A gente vai... Lá tem um lugar certo. Lá tem um lugar onde foi que a gente fez o teste. Lá vai dar certo. Sobrou o pólvora e sobrou a bolinha. Então a gente vai fazer isso lá, vamos lá. Estamos aqui agora, perto da casa aqui, onde tem umas pedras aqui. Aquele é mais fácil de acertar. Na verdade, acho que ela devia ter começado e gravado a vida inteira aqui, né? Mas tudo bem. A gente tava com outro plano de subir com esses troncos de árvore lá pra cima, só que como tá muito molhado porque choveu, o carro tava derrapando e não conseguiu subir. Mas o final a gente vai fazer aqui. Eu tenho mais duas dessa daqui. Vambora. Vai. Pode ir? Pode. Errou! Ainda bem que você fez duas, né? É porque eu tava agachado, vou fazer em pé. Vai. Vai. Segunda tentativa. Let's go. Vai falar que a culpa foi minha. Você vai ter que fazer mais outra bolinha. Eu vim daqui e saí a fumaça. Mas por que você não acertou a pedra? A pobra ficou toda aqui, ó. A bola não caiu tudo, né? Mas você tem que acertar a pedra, mas você tem que acertar a pedra, senão o pessoal vai me matar nos comentários. Bom, mais uma tentativa. Eu tenho que acertar naquela pedra ali, senão vocês vão me bater. Só deu certo a primeira, velho, até agora. Então vai ser a primeira e a última, mano. Vai. Finalizar. Não, mas se errar, você vai ter que fazer de novo. Pode ir? Pode. Eu falei que nem errar. Teste. Eu não escuto porque eu tô com a bone. Mas parece que foi alto mesmo. Magatão, na pedra agora não foi? Eu acho que nem foi na pedra. Foi na pedra. Parece que foi no meio aqui, ó. Foi meio que pedra. Não, foi no tronco, pô. Foi não. Olha o tronco todo machucado aqui, ó. Foi no tronco. Magatão no tronco na pedra. Foi nos dois. Dá pra ver que bateu nos dois, ó. Tá vendo que no tronco funciona também? E outra lá na árvore, a gente acertou. Foi no tronco e funcionou. A pedra aqui, ó. Mas é isso, rapaziada. Deu certo, né? Finalmente. A primeira e a última. Mas deu certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aí no canal, tá ligado? Deixar aquele comentário bacaninha. O que vocês querem ver aqui no sítio. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis que tá menos que só a menor escola. Valeu, falou, fechou. E fui! E aí